Vamos ver quais são os potenciais movimentadores de mercado FX de quinta-feira, 13 de outubro. O índice de preços ao consumidor finalizado da Alemanha de setembro abre a agenda às seis. De acordo com o relatório preliminar, o IPC cresceu 0,1% mês a mês em setembro e a inflação anual acelerou para 0,7%. Dois anúncios sobre os Estados Unidos em setembro saem ao meio-dia e 30 horas de Greenwich, incluindo os pedidos de auxílio-desemprego. De acordo com o Departamento de Trabalho, os pedidos iniciais cairão em 5 mil para 249 mil na semana que terminou em 1º de outubro. Os pedidos contínuos cairão em 6 mil na semana que terminou em 24 de setembro. Os preços de bens importados são outro item deste horário. Os preços cairão em agosto após cinco aumentos mensais consecutivos. O índice de preços de casas novas do Canadá de agosto é o último anúncio de meio-dia e 30. O índice subiu 0,4% em julho, se comparado ao mês anterior, impulsionado principalmente pelos preços de casas novas nas regiões de Toronto e Oshawa. Os preços têm subido a nível nacional por 16 meses consecutivos. O índice de preços de bens corporativos do Japão de setembro segue às 11h50. O CGPI caiu 3,6% em relação a agosto do ano passado, pois os preços de exportações caíram por causa da apreciação do iene japonês. A análise de estabilidade financeira do Banco da Reserva da Austrália de outubro sai à meia-noite e 30. Dois anúncios sobre a economia chinesa em setembro encerram a agenda à 1h30 da manhã. O índice de preços ao consumidor é um deles. A inflação anual desacelerou mais do que o esperado em agosto, diminuindo em relação ao nível de julho de 1,8%. O índice de preços ao produtor é outro item deste horário e encerra este calendário. O IPP anual tem ficado em território negativo desde 2012, mas o ritmo da contração tem desacelerado rapidamente nos últimos meses. Eu sou Jessica Walker e este foi o Economic Calendar de quinta-feira, mas voltaremos com a agenda de sexta-feira. Até mais! Legenda Adriana Zanotto